Seguindo em frente, a gente tem aqui a situação, está se falando já há muito tempo, sobre o problema da crise hídrica. E a gente está vendo, a companheira Isadora vai dar mais detalhes, que quem vai pagar por essa crise, no final das contas, vai ser o povo. Ah, com certeza. O pessoal aí vai ter que assistir a COTV de luzes apagadas, quando tiver energia, voltando aí para a época do FHC. E, de fato, vamos pagar a conta e vai ser caro, porque vai aumentar aí a conta para a bandeira vermelha nível 2. A bandeira vermelha já é um preço maior, agora eles deram um nível a mais. Então, a energia que hoje está custando R$ 9,49 a cada 100 kW, agora ela vai ficar elevada entre R$ 15 e R$ 20. E ainda há um cenário limite de até R$ 25. Imagina o preço que vai ficar. Estou falando aqui, esse limite de R$ 25 é improvável que seja adotado, mas o de R$ 15 e R$ 20 já está caminhando para ser esse valor. E, de fato, você vê, tem uma crise hídrica que não trata-se de ser um problema ambiental. Olha o tamanho do Brasil. Nós somos aí um dos países que mais tem condição de criar energia, de não só a partir da água, mas a gente tem inúmeros recursos. Mas, por conta aí da privatização da rede elétrica, você vê que não tem um desenvolvimento nisso. E aí, numa situação mais apertada, quem paga a mesma conta é o povo. Uma empresa privada não vai ficar com o prejuízo. Então, nessa situação, vai passar aí a conta para a população que já está muito apertada com o aumento de inúmeras outras necessidades básicas e agora tem mais essa da energia. E, assim, além de a gente pagar mais caro, a gente corre o risco de ficar sem energia, o que mostra o absurdo da gerência dessas empresas. E a gente lembra, quando teve a crise hídrica aqui em São Paulo, acho que foi em 2014, ou 2013, uma coisa assim, precedendo aí, acho que a Copa do Mundo, posso estar me confundindo, mas que havia todo um debate na época sobre como o problema da crise hídrica não era a falta de chuva, era justamente a infraestrutura falha da própria represa da Cantareira, que poderia ter um... que deveria ser um reservatório maior e muito... A cidade, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo tinha crescido muito, mas faz muito tempo que não se faz nenhuma reforma nesse reservatório. E é por conta disso que era a crise. Não é exatamente a falta de chuva. É, você vê, é uma falta de estrutura. E mesmo que fosse a falta de chuva, dá para você... O Brasil tem inúmeros outros recursos que poderiam ser usados para a população não ficar sem energia. Mas, de fato, o dinheiro que entra, como é privatizado, não fica aqui no Brasil, muito menos é usado para criar, ampliar a infraestrutura, e a gente chega nessa situação. É, lembrando que esse negócio da privatização, tanto da Enel, da privatização da Eletrobras, que agora é da Enel e tudo mais, isso aí só faz com que, no fim das contas, todo mundo, muita gente tonta, acha que isso daí melhora a qualidade do serviço. Mas isso só faz com que a população tenha que pagar pelo serviço em dólar. É isso que acontece no fim das contas. E o dólar aumentou, a gente precisa repassar mais dinheiro aí. Tudo vai aumentando aí e quem se ferra, no fim das contas, é sempre a população.